Ele falava, não, eu vou, eu vou buscar, e a gente dava a canequinha e ele ia, e era, sei lá, aquelas bebidas que vem na caixa da amnésia, 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 e cara, só contextualizando, Júlio, receita da amnésia, vamos lá, sei lá, não sabe, não sei, não sei, chupa pole, é, depois deixei isso, é, é aquela velha e boa cachaça, 51, Natasha, a vodka, a vodka, a vodka, a vodka, é Natasha, com suco de morango, não é? Não, tangue de morango, tangue, tem que ser tangue, natural, né? E dó, de guaraná, isso aí, nossa, e a gente praticamente já tomou isso, eu me lembro que a gente tava tomando algum risco antes, e umas, uns chopp, sei lá, e aí foi o dia que blá blá, dizem que eu fiquei muito mal e tal, isso aí eu, tá, vamos pular, no outro dia eu acordei, é, no outro dia eu acordei em casa, como todos os outros dias da minha vida, pensando assim, eu sou bom pra caralho, né? Essa história, gente, eu acordei em novo, e aí eu cheguei, cara, e a minha mãe tinha feito feijoada na, no, e aí ela, sua mãe é uma santa, cara, cara, mas ela colocou no prato, e aí eu olhei e falei, mano, não sei se vai dar, mas aí, eu tava confiante ainda, aí eu comi, e velho, aí eu falei assim, não, peraí que eu tenho um negócio lá em cima, não sei o que lá e tal, Vou escovar o dente rapidão É, rapidão, e cara, foi, em homenagem ao Jacqui, foi tipo o Nadal, nem, a, a, a linguiça nem, nem bateu, nem tocou no, 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 suco, o gás, foi, porque ele rebate bem pra caramba Enfim, e aí é isso, e aí foi a primeira vez que eu olhei e pensei assim, caralho, é verdade aquele negócio de ressaca que você não consegue comer, né? Isso aqui é o alarme da geladeira do Zé, que tá gerando a brisa E aí, cara, foi um negócio muito louco, porque aí depois você, enfim, vomitei tudo, e aí tentei comer uma coisa, não foi possível, aí você dorme, acorda, você tá sempre fodido Então, aí aquele dia eu percebi, eu entendi o conceito da ressaca Quer alguma coisa antes da moral, ou você prefere fazer um... Manda bala Manda bala Zé, vou conversar você, moral Isso eu nunca tive Nunca teve? Nunca teve Ah, eu já vi Eu já vi Qual? Várias De você acordar e falar Meu Deus Mas o Zé tem poucas barreiras, ele acorda e pouco arrepende É, então, não me arrependo das coisas que eu faço Mas é... Calma, jovem Mas assim também Talvez aí caiba o conselho do podcast Ah, não sei, eu deixei em off Alguma específica Você não tem nenhuma? Eu lembro de uma que envolve o seu carro, o que você acha? Essa daí Mas ele não tava dirigindo antes que fique... E aí encostaram no meu carro Tinha alguém dirigindo E você fez o que? Eu tive que tirar Não, mas não tô falando nem dessa É difícil falar em códigos aqui É Eu tô falando de um dia que a gente tava... Vou te falar o que foi o pior do Zé, então Eu tava num aniversário em Guarulhos Quem conhece São Paulo vai saber a distância E eu fiquei completamente bêbado Aí me mandaram mensagem Vem aqui pra tal lugar Aqui na Pompeia Nós estamos aqui tomando um negócio Pertinho, pertinho do lado E eu fui De metrô, Uber, cheguei Ah, tá, tá, tá E eu cheguei lá E não é que os caras estavam assim Tomando uma breja do céu Estavam tomando breja E tomando ciroca e abacaxi Como se não houvesse amanhã Aí eu tomei, dormi Blá, blá, blá E alguém voltou a dirigir o carro do Zé Porque ele não conseguia nem andar a linha reta Mas assim, todos nós Só a pessoa que tava dirigindo conseguiu Se você tá ouvindo isso aqui Não beba e dirija, filha da puta Isso Deixa isso bem claro Se você já não tá subentendido E aí, eu vou contar do meu ponto de vista Depois o Zé pode dar o dele Ele foi no banco de trás Porque ele não tinha condições Fui no banco de trás com ele e tal A Gabi Tinha duas Gabi na frente E três Cláudia atrás Eu, o Zé e mais um Cláudia E aí A gente chegou aqui na casa dele Ele obviamente conseguiu chegar nem até a cama dele Blá, blá, blá Dormiu, mas tinha que trabalhar no outro dia Sábado, de manhã Aí foi Quando ele Eu acordo aqui na casa dele Tem uma mensagem dele pra mim Ô, mano Foi você que goifou no meu carro? Aí eu falei Acho que não foi, né, Lucas? Falei, caralho Você não lembra? Aí ele falou Não, por quê? E ele simplesmente não conseguia se lembrar Que assim, ele, cara Não foi aquela assim, uma cuspedinha Lavou, lavou Tinha que ir até o... E aí eu fiquei imaginando Como ele tava dirigindo Depois de perceber Que tinha sido ele mesmo Quer contar pra gente? Não, vamos deixar pros próximos caprichos Mas eu acho que essa aí foi uma boa ressaca moral Zico, você? Cara, eu tenho uma muito boa Muito boa, muito triste na real Que acho que é a pior ressaca moral Que, mano Quando você acorda do lado de alguém Que você fala Mano, o que eu tô fazendo aqui? Quem é essa pessoa? Eu já tive Caralho, achei que a minha ia ser pesada Todo mundo já passou por isso Você acorda e fala E não é pela pessoa que tá ali Mano, o que aconteceu, tá ligado? Tipo, como que tem alguém Eu morava em república ainda, velho Como que tem uma mina na minha cama? Tipo, como que ela veio parar aqui? Como que eu tô abraçado com alguém, tá ligado? Eu lembro, sei lá, mano Eu lembro de estar, tipo Com o extintor de incêndio Eu já contei essa história em algum episódio Na verdade, em um episódio futuro Vocês vão ouvir no próximo episódio Eu tava com o extintor de incêndio Jogando, tipo, mano Extintor num brother meu Que tava fazendo merda Tipo, pó químico, tá ligado? E foi a última lembrança que eu tinha E de repente eu acordei, mano Abraçado com uma pessoa Que me parece perigosíssimo Sua última lembrança envolver pó químico Não, é suave Extintor de incêndio Apaga fogo, velho É suave É saudável Então, essa é foda E aí você fica E aí você começa a sentar várias brisas Tipo, cara Será que eu usei camisinha? Será que, mano Você tá trabalhando com alguém Que você não conhece? Eu nem sabia quem era a pessoa Tá ligado? Nossa, isso me deixa preocupado Com o tanto de pessoas Que estão ouvindo agora Na quarta-feira de cinza Esse episódio tá bem revelador Eu tô achando Mas me deixa preocupado Quem tá ouvindo aqui na quarta-feira de cinza E tá tendo os mesmos questionamentos Que o Zico Ah, sim Porque o Carnaval acabou de passar É Você pensa isso Tipo, porra, eu usei dentro Essas coisas Eu tenho um amigo uma vez Que acordou e olhou E falou assim Quer pedir desculpa pro seu pai? Já aproveita Já pedi sempre, velho Mas tem um amigo Que ele acordou Olhou e falou Caralho O meu negócio aqui Tá parecendo um índio Tá parecendo um índio De cara vermelha Tá ligado? Porque, mano O cara foi pro rolê E transou com alguém Sem camisinha Tá ligado? Eu queria aqui pedir desculpa E tipo Olha a questão Você tá, tipo, transando com alguém Sem usar camisinha Você não sabe se você Melhor das hipóteses Você fez um filho, cara Porque é uma doença muito pior Que toda a sua vida Deixar isso bem claro Então É esse tipo de coisa Então acho que Essa foi a pior ressaca moral Queria pedir desculpa aqui Em nome do Fibro S.A. A analogia entre Sangue e sei lá Como explicar isso Júlio Eu sou a pior ressaca moral Nossa Eu lembro de uma do Júlio Muito boa Que ele me contou uma vez Nossa Esse episódio Infelizmente só pode ter 60 minutos Uma coisa assim Eles estão aqui checando Eu posso narrar Enquanto vocês estão aí Ah, gente Vocês podem imaginar Dois caras fazendo sinais Eu falo assim Ah, aquela lá A Júlio respondeu Não tenho certeza não Qual? Aquela ali Pode lançar brava Aí o Júlio olhou e falou Eu não vou falar essa Essa é pesada Não, tá complicado aqui Escolher uma Digamos que historicamente É Eu não preciso necessariamente Da bebida mexicana Para cometer A vida Mas Isso é um mérito muito bom Dos grazieis Sim, graziei é o que é bom Graziei é o bom É o graziei é o que Faz as merda bêbado mesmo A vida segue Mas o importante é Não quebrar a primeira regra Que é Cara Não morra Essa é a primeira regra Seguiu sem ela A gente resolve o resto Mas tem Tem algumas Né Uma que O Zico tinha pensado Que eu pensei em falar aqui Mas é que ele já acabou de falar De acordar do lado de uma pessoa Que você pensa Mano, o que aconteceu? Jesus Cristo O que aconteceu? E O porquê que Porquê que eu tô do lado dessa pessoa Quem é essa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa? É uma pergunta Que se você acorda Pelado do lado da pessoa Você não deveria ter que se fazer E É complicado Em certas culturas Isso provavelmente é crime Não É crime Até porque você não sabe O que De verdade O que aconteceu Se ele tem flashes Eu pelo menos sou um cara Que eu costumo ter Flashes Mas algum O caso que eu vou contar aqui É um caso que realmente Eu não tenho flash algum Eu não tinha almoçado Eu mal tinha tomado café da manhã No último carnaval Existem fotos Em que eu Coloquei uma fantasia De Jesus E fui para o carnaval Aqui na Na Berrine Num bloquinho E cara Não tinha Não tinha comido nada E de repente A gente começou a virar Catuabas E cervejas E virar E virar as coisas E ir curtindo os rolês E aí Jesus Morreu Jesus morreu na Berrine ali Desmaiei Na frente de uma padaria Que péssimo lugar para eu morrer Meus amigos Tudo tipo Me carregando E aí Cara Gorfei no Uber Um brother meu Teve que lavar Desculpa Desculpa aí Claudio Teve que lavar O carro do Uber O cara teve que lavar Chegou na minha casa Pegou um balde Desceu lá E lavou o carro do cara Amizade é tudo Mano eu ressuscitei naquela noite Uma galera que tava Acordei pelado na minha cama Sozinho Uma galera que tava na minha casa Tinha pedido uma pizza Eles dormiram no sofá E eu acordei e comi a pizza Caralho Foi uma reviravolta Existia uma ressaca moral Mas uma reviravolta ao mesmo tempo Porque Jesus Mano Não acorda de bobeira não Eu posso contar uma ressaca Pequenininha moral Pode Você deve Ah lá vai Uma vez a gente foi pra uma festa A gente morava em Campinas Eu já tô rindo de Jesus Que não morre E aí A gente Voltando numa festa Mano Muito bêbados E aí Caralho Meu pai Deve ter uma tristeza Nesse episódio Se Deus quiser Minha mãe não vai ouvir E aí a gente falou Vamos passar no Mac Vamos passar no Mac Essa é leve Essa tá bom Mas isso é boa E alguns Claudios Quando eu fico bêbado Eu fico rico Só pra fazer um disclaimer Aí eu pedi meu lanche E aí pra quem não sabe Eu peço lanche diferenciado Normalmente Tipo Né Mas era sem carne O meu e tal E aí eu Cheguei lá Pediu o lanche O lanche veio errado Aí levantei e troquei o lanche Quando eu sentei O Júlio já tava puto O Júlio bêbado Ele fica pistola Pra quem não sabe Às vezes Às vezes eu fico um amorzinho Só bêbado? 110% das vezes E aí ele Vai se fuder Porra Ficar trocando lanche Não sei o que lá E tal Na hora que eu fui pegar o lanche Até que ele argumento Tinha uma certa base Não Às vezes eu fico um amorzinho Tá Mas às vezes eu começo a chorar Eu tenho Tem um Um misto aí de emoções E aí o O Júlio Eu lembro que não tinha pego o guardanapo Iniciou a vindo um Cláudio amigo nosso O Cláudio Ele passou do lado do guardanapo Traz o guardanapo aí O Cláudio na boa Comecei a pegar o guardanapo O Júlio Pega não Aí o Cláudio Por que eu não levou a levar Ele falou Se você não trouxer Eu te dou sem conto Aí o Cláudio duvido O Júlio abriu a carteira Ele falou Eu tenho 90 O Cláudio falou Demorou Olha o Cláudio Soltou o guardanapo Eu dei 90 reais Para o Cláudio Não entregar um guardanapo Para o Zico Para o guardanapo Aí o Cláudio saiu Então falei Porra Vou pegar o guardanapo Nisso estava vindo um outro Cláudio Que também morava Aí o Cláudio O Cláudio Japa O Cláudio Traz o guardanapo Aí o Júlio Não traz não Eu falei Tem mais sem conta Aí o Júlio abriu a carteira Porra não tenho Mas eu teria dado Esse que é o pior Porra O foda foi que é o seguinte No outro dia de manhã A gente acordou Aí Eu estava fazendo um molho Para poder fazer uns cogumelos Na churrasqueira Aí eu falei Para esse primeiro Cláudio Eu falei Ô Pega umas mostardas Que você trouxe ontem No seu bolso Ele falou Que mostarda Aí eu falei Que a gente trouxe do Mac Que Mac A gente parou no Mac Aí eu falei Abre o bolso da sua bermuda Aí ele catou a bermuda Tem 90 reais o Júlio Caralho Você ganhou o dinheiro E você perdeu Aí eu lembrei Do que eu tinha feito Eu não sabia O que eu tinha feito É aquilo Mas é a vida É a vida Amigão Acho que a gente está Bem servido aqui De ressaca Lucas conta a sua Eu vou na minha Eu vou Vou uma Primeira rapidinho Que é uma coisa Que é O primeiro Acho que Ressaca monó Que eu tive Foi assustadora Que foi a seguinte Eu vou falar a Gabi Mas o nome dela Era realmente Gabi Aí fica Fica aí Tem Gabi pra caramba Aí no mundo Gabi pra caralho Faz tempo Hoje ela Não fala mais Você vai dar spoiler Hoje é muito feliz Tem um companheiro Companheira muito feliz E aí Enfim A gente estava Num bar Bem perto de chinelo O famoso contramão Que não existe mais Deus o tenha Nossa E aí a gente E aí eu fiquei Com ela E tal E aí eu queria Muito ficar com ela E tudo mais E foi muito bom Só que assim No contramão Eu e o Cláudio Que é Casado agora Hoje A gente Tinha pouco dinheiro Então a gente tomava Duas coisas só E aí espero Que a minha mãe Não ouça Esse episódio nunca Que era Uma dose de sagativo Uma dose de absinto E aí resolve já A gente tomava Sagativo a primeira Porque não dá pra ser Tomando de gole E o absinto Você deixava O gelo E você deixava O gelo Curtindo Para aguentar Para aguentar Exato E aí durava bastante Porque você ia dando Um golinho E aí esse dia O meu Dava um golinho No absinto E A gente ficou E aí depois A gente ficou Houve uma conversa Muito extensa Na minha mente Pelo menos E aí no outro dia Eu acordei com Um SMS ainda Porque era essa época Muito obrigado Pela conversa Aquela conversa Esclareceu muita coisa Entre a gente E eu Senti a confiança Em você E eu Fui muito grato Pela sinceridade Que você me mostrou E tal E aí E depois Eu contei isso pra ela Cara Pra mim só tinha o vídeo Não tinha áudio Então eu me lembro Da gente sentado No sofá E ela gesticulando E eu lembro até De tentar falar alguma coisa Mas eu não me consigo Lembrar de uma palavra Do que foi dito E aí Eu Por 20 minutos Tentei falar assim Nossa Muito Realmente Foi muito importante Mas depois eu falei Olha Gabi Deixa eu te falar uma coisa Pode ser que o que eu disse Foi verdade Mas eu prefiro Que você me Me fale o que eu disse Refresca aí É Só refresca minha mentira Essa conversa de 40 minutos Super reveladora Pra eu saber O que tá acontecendo Então eu me senti muito mal Porque ali você E Obrigado.